Amor para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Coisas almas que encontrar, pra fazer teus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere, me risca de amor De mim foge, não me alimenta, não sabe que Já me conquistou, agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor De mim foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo Agora estou sofrendo amor Não amou para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Coisas almas que encontrar, pra fazer teus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere, me risca de amor De mim foge, não me alimenta, não sabe que Já me conquistou, agora estou sofrendo Agora estou sofrendo, agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Amou para mim, mas não gostou de mim Boa senator Obrigada.